Seu Joaquim da Padaria Depois leve no fogo e deixe o leite ferver Bota água no leite, bota água no leite mulher Faça o leite render Depois leve no fogo e deixe o leite ferver Agora eu mudei de vida Sou gente fina também, vou dizer porque Bebo leite especial Tipo A, tipo C, tipo B Bebo leite especial Tipo A, tipo C, tipo B E quando vou na padaria Exijo com muito prazer Hoje eu estou querendo Tô querendo é o tipo B Tipo B, tipo B Tô querendo é só tipo B Tipo B, tipo B Tô querendo é só tipo B Tipo B, tipo B Tô querendo é só tipo B Tipo B, tipo B Tô querendo é só tipo B Seu Joaquim da Padaria Sabia que eu tinha só bicharia Me vendia um leite barato Que era de fato artigo do dia Eu chegava em casa correndo E fazia o leite render Bota água no leite Bota água no leite Mulher Faça o leite render Depois leve no fogo E deixe o leite ferver Bota água no leite Bota água no leite Mulher Faça o leite render Depois leve no fogo e deixe o leite ferrer Agora eu mudei de vida, sou gente fina também, vou dizer porquê Bebo leite especial, tipo A, tipo C, tipo B Bebo leite especial, tipo A, tipo C, tipo B E quando vou na padaria, exijo com muito prazer Hoje eu estou querendo, tô querendo é o tipo B Tipo B, tipo B, tô querendo é só o tipo B Tipo B, tipo B, tô querendo é só o tipo B Tipo B, tipo B, tô querendo é só o tipo B Tipo B, tipo B, tô querendo é só o tipo B Tipo B, tipo B Tô querendo pra só te perder